Oi, abençoados! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é a segunda parte do vlog da reforma do meu estúdio. Sim, eu gravei separadamente muitas partes conforme foi chegando os móveis para o estúdio. Então, quero mostrar para vocês tudinho e o estúdio já pronto, praticamente finalizado. Porque agora o que vier vai ser para agregar. Mas eu estou já fazendo atendimento, estou muito feliz com o resultado e eu espero que vocês gostem, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, deixa muito, muito like, te inscreve aqui embaixo no canal, compartilha para toda a família e vem comigo! Olha o que eu comprei para a segunda parte da arte. Ai, está tão linda! Tinta de 900ml, preta, preto fosco. Comprei um pincel, olha, pequenininho, bem com a coroninha. E um pincel mais pequenininho ainda, que é tipo pincel de delineado. Boa, né? Boa, boa, gata! É isso, simbora para a segunda parte da arte. Ai, vai ficar muito lindo! É isso, simbora para a segunda parte da arte. Olha o que chegou! Chegam nossos móveis de manicure, para o nosso estúdio e em breve para o nosso salão de beleza. Olha isso! Vou abrir aqui. Espera aí que eu vou deitar, vou pegar uma faca. E aí, vou pegar uma faca. E aí, vou pegar uma faca. E aí, vou pegar uma faca. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, sete, oito. Oito e dois, tem na faca. Ai, tem coisinhas de papo, não? E um QR Code. Para acessar o manual do seu produto, acesse o site abaixo ou escaneie por QR Code. Caso tenha algum problema com a compra, por favor, fale conosco, antes de abrir uma reclamação. Pois eu vejo... Tá, é isso aí. Espera aí. Pera aí. Buxas e parafusos. Muitos parafusos. Muitos, muitos parafusos. Não, aqui... Muitos, muitos parafusos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha que lindo que ficou o tapete, sério. E a cor, eu acredito que combinou bastante com os móveis, com a nossa pintura, com tudo, tá? Porque nós gostamos dessa cor, ele é um nude mesclado, tá? No vídeo ele tá um pouco mais escuro, tá? Mas ele é mais clarinho do que tá aparecendo aqui. E aqui tem a nossa mesinha de manicure, tá? Não consegui gravar montando ela, só ali eu tentando montar como vocês puderam ver. Mas ela é assim, ó. Gente, ela é de um tamanho ideal, porque ela não ocupa muito espaço e dá pra fazer perfeitamente aqui uma unha, tá? Vai vir mais móveis, vai vir o restante das coisas também pra estarmos fazendo alongamento aqui no estúdio. Aí ali ficou o expositor de esmalte. O bom é que eu já tinha os furos pra deixar o expositor no lugar, né? Aí meu compadre veio aqui e montou os móveis pra nós. Ali eu deixei o quadro, aqui está a nossa cortina, ali está meu blazer, porque eu tenho outra gravação pra fazer, vou usar esse blazer. Aqui o nosso puffzinho de anos já. A penteadeira, obviamente, estava gravando aqui, por isso que está essa bagunça de maquiagem, tá? Porque a gente grava todos os dias, praticamente, graças a Deus, tá? Aí a parede ficou desta forma. Ficou muito linda, tá? Fiz acabamento em preto. Eu tinha escrito Adriele Leal, mas o Leal não ficou legal. Daí eu criei aquele desenho lá, que na minha cabeça ele é uma nuvem e está tudo certo. O importante é que o olho e a sobrancelha ficaram lindos. E eu consegui, de alguma forma, escrever o meu nome, entendeu? Ah, e agora aqui, o espelho, ó, ficou bem bom, né? Eu amei, sério. O espelho, ele ficou muito rosinha. E assim, ó, vem fazer foto e vídeo aqui na frente do espelho, fica esse fundo rosa maravilhoso. Daí dá o contraste do rosa com rosa. E aí Se inscreva. Se inscreva.